A Band inteira estava para ser expulsa da Copa por causa disso. Caralho! Imagina o tamanho da treta. Eu quase... A gente, né? Filho da puta, né, cara? A gente quase fez a Band ser expulsa da Copa. Por quê? Na Copa da África. A gente estava lá na África do Sul. Aí a gente estava no jogo do Brasil, Brasil e Costa do Marfim, né? Aí os caras da produtora lá que eu trabalhava do CQ, você falou, mas vocês têm que ir atrás dos caras que estão aí na tribuna, que é só os Pica, é o Zidane, é o Platini, é o Blatter, né, da FIFA. A gente quer que vocês entrem lá e converse com os caras. Eu falei, mano, a gente não tem, a gente tem a credencial só de ir no jogo, não de tribuna. E os caras, não, mas vocês têm que dar um jeito, tem que dar um jeito. E eu pensei, vai dar merda aí. Vai dar merda, vai dar merda. A gente já tinha gravado na fitinha, a gente gravava com fita, já tinha o Galvão Bueno. Falei, tá bom, já, a gente já tem o Galvão. Vai dar merda, essa porra. Não, vai, vai, vai. Falei, bom, beleza. A gente conseguiu ir passando na malandragem. Eu falei, meu, abaixa a câmera e vai andando como se você já estivesse aí, pra ninguém nem pensar que você... Sabe essas coisas? E foi indo, foi passando no portão, não sei o que. Quando a gente viu, estava no camarote. Aí você entrava no camarote, como era jogo do Brasil, vários brazucas lá fazendo festa, tomando cerveja, não sei o que. Aí a equipe, você diz, é, era o Cortez, na época. É, Cortez, não sei o que. Daí a gente, quando olhou, você entra no estádio, a gente olhou pro lado e a tribuna dos caras, a pica, era logo ali. Daí eu falei, bom, vou acabar, deixa eu acabar o jogo. Não, na hora do jogo a gente ia ser preso, né? Se a gente vai ali nos caras no meio do jogo. Aí eu falei, espera acabar o jogo, aí os caras vão sair aqui do estádio e a gente pega eles ali no corredor. Acabou o jogo, o primeiro a sair, o Zuma, presidente da África do Sul. Com aquela roupa, com a roupa príncipe de Nova York, com a pele da zebra, com um puto até no bonito, assim. O cara é elegante, grande, assim. Fala, porra, saiu assim. Daí eu falei, vai, 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 vai. Ele chegou, Zuma, essa aqui, o próximo campeão do Brasil, essa aqui, seja bem-vindo, você é bem-vindo. Falou, qual que é a groselha pra ele lá? O cara abriu o sorriso, deu a resposta, na hora que abaixou a câmera. Cinco malucos desse tamanho, muçulmanos, assim, com turbante, tipo, seguranças da presidencial. Da realeza. Os caras colaram na gente, mano, falaram, vocês podiam ter sido alvejados, vocês são loucos. Da onde vocês são? Como que vocês colam no presidente desse jeito? Como assim? Olhou pra credencial, chamou a mulher da FIFA, daqui a pouco chega a mulher da FIFA no meu peito. Vocês estão loucos. Já tomaram a credencial na hora. E vocês estavam de penetra ali. De penetra ali. Olharam a credencial e falaram, vocês nem podiam estar aqui. Tomaram na hora. Tomaram na hora. O seguroso deu uma jantada na gente, deu uma jantada, mas um apavoro, levou pra uma salinha e papapá. Nessa eu falei pro câmera, que era o Tutu na época, eu falei, Tutu, tira a fitinha e me dá pra gente não perder o galvão. Dá aqui a fitinha. Ele me passou a fitinha na muquia, assim, eu meti aqui no saco, falei, vai, 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 o cara, me dá a fita. Um maluco desse tamanho, mano. Cinco, assim. Me dá a fita, senão vai ficar ruim pra vocês. Eu dei a fita, e o cara me deu um cartão dele, falou assim, me liga daqui dois dias. Eu falei, não, preciso dessa fita, escurraçaram a gente do estádio, assim, escurraçaram. Eu achei que a gente ia se fuder. Dia seguinte a gente chegou lá, tava rolando uma treta no stand da Band, porque a Band inteira estava pra ser expulsa da Copa por causa disso. Caralho! Imagina o tamanho da treta, mano. Mas foi os caras que mandou tu ir, pô. É. Mas era porque era passado na Band, mas o CQC era um programa feito por uma produtora argentina com a quatro cabeças. Aham. Então era feito fora da Band. Era texturizada a parada. Então não era que era um programa da Band feito lá dentro. Caralho! Então a gente, puta, velho, entraram lá no stand de todo mundo olhando pra gente falar, mano, esses caras causaram num nível e foi um estresse do caralho. Só que aí não rolou isso. Não expulsaram a Band. E eu fiquei ligando pro Mohamed. Mohamed me deu o cartãozinho dele. Todo mundo lá é Mohamed. Mandando uma mensagem pro Mohamed e ele falando assim, espera isso aqui. No final das contas, o Mohamed, que eu achei que ele não tinha coração, ele me devolveu a fita só com a parte do presidente apagada e me devolveu. Depois de uma semana. Salve pro Mohamed. O Mohamed foi firmeza no fim das contas. Ele me deu uma pavor, achei que ele ia me matar. Mas daí no fim das contas ele mostrou que ele tem um pouquinho de coração. Aí não perdeu no galvão, né? Que bom. Mas esse rolê foi louco, mano. Eu imagino... Vocês contaram isso depois no CQC que rolou essa porra? Acho que não, mano. Mas eu já contei lá no Desimpedidos essa fita. Que doideira. Que doideira. Mas eu contei rápido. Mas essa parada, eles ficaram dando a pavoro horas. O câmera, mano, tava suando frio. Porque ele não sabia falar inglês. Nem o Cortez. Então eu que tinha que falar mais com os caras. E o Cortez, como ele tava? Também todo mundo apavorado, velho. A gente tomou a pavoro e achei que a gente ia jogar nós na vala lá. Porque o Soccer City, esse estádio que construíram lá, é no meio do nada, velho. Então você sai de Joanesburgo, anda, 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 passa pela favela de Soweto, que é a maior do mundo. Que é outra, mano, um bagulho gigante. Aí você passa, vai embora. De repente, no meio de um descampado que não tem nada. No meio do nada tem o estádio. Lá, pá! Que hoje em dia deve ser um elefante branco lá com os caras. Nem o... Tô caindo no meio do nada, velho. Eu falei, mano, os caras jogam a gente aqui em qualquer buraco e já... Sim, e eles vão... Você vai reclamar com quem? Com o presidente? E era de noite, tá ligado? E a gente saiu lá, não tinha mais ninguém. Já tinha todo mundo vazado do estádio quando a gente saiu. Nossa, que sinistro. Eu ficaria fechadíssimo. Foi, foi, foi meio tenso. Esses caras são malucos. Mas é uma história boa. É, no fim vira história boa. Puta história. O Drico Castro mandou aqui. Fala, monarca Igor e Livão. Livão, você é foda. Sou muito seu fã. Porra, valeu. Pra mim, o cara é o casamento do bom jornalismo e o jeito brasileiro de falar sobre futebol. Que é isso? Bolívia, se não tiver contado... O jeito brasileiro ou boliviano? Não, pô, tu é o Bolívia Zica. É verdade. Se a Zica ou Chikungunya é aqui no Brasil. Tô brincando. Caralho. Que é do nível formal. Eu nunca tinha feito essa relação. Nunca tinha? Ó, então não foi tão ruim assim. É porque o Zica é com Y, né? É diferente. Entendi. É. Bolívia, se não tiver contado, conta pra eles a história da Copa do Mundo da África com a Band. Essa história é foda. Manda salve. Salve? Essa história é foda mesmo. Doideira. Caralho. Também o presidente, velho. O presidente da África do Sul. O cara avançou no presidente. Não é o presidente do Zimbábue. É da África do Sul, tá ligado? O cara anda com a zebra no pescoço. É que se fosse do Zimbábue vocês estavam mortos, não é verdade? Vocês não imaginam... O Mohamed falava pra mim com um olhar muito frio. Mano, tinha um óclinho assim. Um olhar tipo de uma pessoa completamente robótica. Aí ele falava pra mim assim, vocês não sabem o perigo que vocês correram. A gente se assustou com a abordagem. Eu falei, nossa, Mohamed gerou minha alma. No fim, eu amei a Mohamed. Salve, salve o Mohamed. Uma cara de assassino, né? A cara do cara, eu lembro assim. Era, velho. Era. Caralho. Se um dia vier o Cortez aqui, se por acaso... Ele te perguntou, é, provavelmente um dia. E eu vou ter isso... E eu vou ter isso.